Música Desafio mais Jogar faz o que a gente treina Ah professor, não tem o chute Toca pra trás e roda a bola de novo Certo? Entrou muito bem, é isso aí Mas não pode ir abelar Tomei entrando, comecei um pouquinho domina Mas tava tomando um 2, faz Vai tomar um 2, coloca a mão no 3 e não para Deixa ele passar, passa Coloca a mão nele, não é do alto Que é falta na tapa da cara De riscar, entra no alto Não vai Eu sei que eu tô com a picha lá Vou arrumar que eu posso ir lá Três gols bem, que se não sair não tem jogo Já tá acontecendo Não, se não sair não tem jogo Vem pra torcida mais Primeira é pra torcida, falou de novo pra fora 10 gols bem, vem da linha Aí eu tô indo E aí o gols bem, vem da linha Não vai sair não tem jogo Não vai sair não tem jogo Não vai sair não tem jogo Não vai sair não... Uau! Não vai sair não tem jogo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Abaixa. Abaixa. Ei, volta de frente. Sobe. 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 Vai, Bihia. Vai, Bihia. Vai, Bihia. Vai, vai, vai. Aí, agora. Ah, meu Deus. Vai, Bihia. Vai, Bihia. Obrigado. 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 Não se torna derroda umots de работы. Obrigado. Obrigado por assistir. Um nó Poke. Obrigado. 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 Aplausos Vem jogar livre, torcedor! Vem jogar livre, torcedor! Vamos jogar livre, torcedor! Velho que deu uma porta para mim! Vem jogar livre e que ganhou! Vem jogar livre! Vem jogar livre! Lá, levar novamente a banlica! O que é melhor? Arquав irrigation! É o que eu estou falando 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 É o que eu estou falando